Meu Deus! Que conferência top é essa, gente? Eu tenho certeza que nós vamos ser ativados pelo Espírito de Deus. Vamos ser ativados, impactados pelo Espírito de Deus. Você crê comigo? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rafa. Sou o pastor aqui dessa igreja, Bento Gonçalves. Eu estou muito feliz, me sinto honrado de ter sido escolhido para ministrar. Nessa conferência, eu tenho certeza que vai ser um derramar de Deus nas nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar para você. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse momento, Pai, para que o Teu Santo Espírito, ele toque as nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, de dentro para fora. Como um vulcão, Pai, como um vulcão possa transbordar na vida desses jovens aqui. Pai, que eles fiquem tão acesos, que eles não consigam dormir à noite. Que eles fiquem tão acesos, apaixonados pelo Teu Espírito. Que eles saiam pregando até para as árvores, Pai. Que eles saiam pregando até, Senhor, para os postes. Mas quando chegar alguém na frente deles, eles vão amar, eles vão abraçar, eles vão pregar, eles vão curar, eles vão libertar pela unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Diga para o seu irmão aí, é hoje. Pega a sua Bíblia, se você é crente raiz, você tem uma Bíblia de papel na mão. Se você é um crente Nutelinha, você tem um celularzinho na mão. Você tem um, sei lá, nem trouxe Bíblia. Crentinho, fala para o irmão que está sem Bíblia, crentinho de floquinho de neve. Diz para ele. Crente raiz tem Bíblia. Sai na rua assim, eu gosto daquelas Bíblias pesadas, né? Chega um demônio, sai só na porrada, aleluia. Dá-lhe só uma, já sai na hora. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza da unção que vai tocar a sua vida agora. Eu tenho plena certeza para o que eu fui chamado para fazer. Eu tenho plena certeza que a unção que está na minha vida ativa a sua. Aleluia. Esteja preparado para grandes mudanças depois dessa palavra. Grandes mudanças. Talvez aquilo que você pensava fazer, você não vai fazer mais. Pode ser até coisa boa, mas você não vai fazer mais, porque a direção está chegando no seu coração. Eu declaro, quem não fez o reino ainda aqui, levanta a mão. Meu Deus do céu. Eu declaro vocês todos que levantaram a mão fazendo o reino ano que vem. Em nome de Jesus. Se preparando. Ai pastor, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Amém? Vamos pregar gente, que eu só tenho 30 minutos. Aleluia. Lucas capítulo 7. Deixa eu abrir aqui. Primeiro eu quero falar a respeito da história de algum acontecimento. Presta atenção em mim. Eu quero falar sobre um acontecimento na vida de João Batista. Sabe querido João Batista, segundo Jesus Cristo, dentre os nascidos de mulher, foi o maior de todos os profetas. Isso não foi um relatório de alguém comum. Foi o relatório de Jesus. Jesus falou, entre os nascidos de mulher, Abraão, Moisés, Davi, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Imagina, um relatório desse. A Bíblia diz que João Batista, ele foi o último profeta. Diga último. O último profeta da velha aliança. João Batista, ele veio para abrir o caminho. Ele veio apontar o caminho com onde Jesus Cristo ia passar. Foi ele que viu a voz audível do céu. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quantos querem ouvir a voz de Deus audível? Gente, ele ouviu a voz de Deus audível. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando veio Jesus, ele disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era João Batista. Diga assim, ele era o cara. Amém. Agora, eu quero ler com você, em Lucas capítulo 7, um acontecimento. Algo que acontece na vida de João Batista. João Batista, ele é preso. João Batista é preso, queridos. E quando ele está em meio àquela prisão, parece que deu uma bugada na cabeça dele. Quando ele está naquela prisão, ele já, as circunstâncias chegaram nele. A ponto de que ele não reconhecesse mais Jesus como Cristo. E aí, quando naquela pressão que ele está passando, ele chama os seus discípulos. E a gente vai começar a ler daqui. Lucas capítulo 7, versículo 18, diz assim. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem. És tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Meu Deus do céu. Você está lendo o mesmo texto que eu? Diga misericórdia. Eu estou falando de João Batista. Esse homem que Jesus disse. Que nos nascidos de mulher não existia outro maior que ele. Nós estamos falando de João Batista que viu Jesus. O João Batista que diz. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu é que tenho que ser batizado por você. Nós estamos falando desse João Batista que viu Jesus. Que viu o milagre. Que viu a pomba cair. Vim sobre Jesus o Espírito Santo. Que tinha discípulos que dizia. Arrependei-vos, raça de víbora. Aquele pregador cascudo. Aquele que pregava mesmo e dizia assim. Vocês precisam se arrepender. Porque é chegado o reino de Deus. Só que nesse momento ele chama os seus discípulos. E diz, vai lá. E pergunta para Jesus se ele é mesmo Cristo. Ou se vai vir outro. Meu Deus do céu. O que está acontecendo com João? Agora olha a resposta de Jesus. Versículo 20. Dirigindo-se a Jesus. Os discípulos de João. Aqueles homens disseram. João Batista nos enviou para te perguntarmos. És tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar algum outro? Naquele momento. Jesus. Curou muitos que. Tinham males, doenças graves. E espíritos malignos. E concedeu visão a muitos que eram cegos. Versículo 22. Então ele respondeu aos mensageiros. Voltem. Anunciem a João. O que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm. Os aleijados andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres. Aleluia. E aos pobres é pregado o Evangelho. E o tema da minha mensagem é o Evangelho. É a demonstração do poder de Deus. E eu quero te perguntar hoje aqui. Quem você jovem é? Você é João Batista? Você é os discípulos de João? Ou você é Jesus? Você é João Batista? Você é os discípulos? Ou você é Jesus? Agora interessante, querido, que João Batista, eu quero saber, você faz essa pergunta para você mesmo, João Batista, se você de fato é esse relato de João Batista, porque João Batista, querido, viu Jesus, teve experiência com Jesus, mas quando chegou a circunstância, quando chegou o problema, quando chegou a adversidade, quando chegou, aleluia, quando chegou a mãe dizendo, oh não, você não vai mais para a igreja, você não faz isso, quando chegou o patrão com aquela cara de desviado, parece um demônio, na segunda-feira, quando chega, quando chega, é porque assim, as circunstâncias e os desafios antigamente era ser preso, arrancar a cabeça, agora os desafios de agora, não arrumei uma namorada ainda. Vou sair da igreja, vou sair da igreja, não arrumei uma namorada, ninguém me convida para comer um salchipão. Não. Sabe, quem você é? Você é João Batista, que uma hora tem uma experiência tremenda, que está lá e prega e diz, arrependei-vos, mas daqui a pouco chega algum probleminha, alguma situação, você já esquece de quem é Cristo na sua vida. Você já esquece daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Jesus fez na sua vida. Olha para o irmão do seu lado e diga assim, deixa de ser Nutelinha. Amém. Além, olha só, além de João fazer isso, ainda influencia os outros. Ainda chamou dois dos seus discípulos, botou minhoca na cabeça deles, vai lá, vai lá ver se é mesmo. Além de estar errado. E às vezes ainda influencia os outros, é, não é assim, aquele líder lá, olha, se eu fosse você, esperava um pouco. Espera abrir outra igreja na cidade, de repente. Não, diga aí, eu não sou que nem João Batista. Diga assim, eu fui chamado, para ser como Cristo. Agora diga que nem crente, eu fui chamado, para ser como Cristo é. Aleluia. Amém, querido. Então nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ter esse pensamento. As circunstâncias, vem a dificuldade, vem as pressões, vem, mas não vão nos abalar. É o que foi pregado pelo William lá no início. Não vão nos abalar, nós não arredamos o pé. Dá uma pisada no chão aí. Ele diz, eu não arredo o pé. Diga comigo assim, eu sou crente e raiz. Amém, querido. E o segundo, se você é ou não os discípulos de João. Discípulo de João, gente, é que nem Maria vai com as outras. Sim ou não? Os discípulos de João estavam juntos quando Jesus foi batizado. Os discípulos de João estavam juntos. Eles eram para ter dito, quando João chamou eles, falaram assim, vai lá e veja se ele é o Cristo. Eles eram para ter falado assim, ô, seu João, só um pouquinho. Seu João, só um pouquinho. Nós estávamos lá. Nós vimos aquela pomba maravilhosa caindo do céu sobre ele. Nós vimos a voz audível. Nós vimos os milagres que ele tem feito. Até discípulos nossos estão seguindo ele. Era para ele ter falado, gente. Ei, nós estamos numa geração em que os crentes têm que se posicionar. Nós precisamos nos posicionar como crentes. Sabe por quê, querido? O diabo não brinca de ser diabo. Ele é o nosso adversário. A Bíblia diz que nós temos que ficar atentos às ciladas dele. Enquanto nós estamos aqui, ele está trabalhando em mídias sociais. Ele está trabalhando para pegar e destruir as pessoas. Mas nós somos a resistência. Quem pode dar uma glória a Deus? Nós somos a resistência. Nós somos aqueles que bate na cara dele e diz, pede para sair. Sai desse lugar, porque aqui quem manda é os filhos de Deus. Amém, querido? Sabe, nós estamos vivendo uma situação, um tempo em que nós vimos há pouco tempo atrás agora nos noticiários que o jogador de vôlei, ele foi demitido por causa que ele se posicionou numa rede social contra o homossexualismo. A gente tem percebido, eu sei que não tem ninguém aqui e aqui assim, glória a Deus por isso, mas tem crentes que ficam acovardados dentro da sua empresa. Não, eu não vou falar nada, porque se falarem, de repente eu vou ser demitido. Não, não, eu não vou falar nada na minha escola, senão vão me perseguir. Ah, que eu tome um pau por Jesus. Ah, que eu seja preso. Ah, que eu possa contar que eu fui preso por Jesus Cristo, querido. Que eu possa contar que eu fui perseguido por Ele. Quem pode dar uma glória a Deus aqui? Deus quer ativar você para ser um crente de verdade nessa geração. Que não tem medo de falar, que não tem medo de se posicionar e dizer que o casamento é de Deus. Deus quer ativar você para ser um crente de verdade nessa geração. Em dizer que o namoro em santidade ainda está na moda. Em que orar para uma pessoa, enquanto você está trabalhando, pode até você ser demitido, mas Deus vai abrir uma porta maior para você. Uma vez eu fui pregar para um homossexual e eu peguei e falei para ele, Deus te criou para ser homem. E eu peguei e saí. Quando eu olhei para trás, ele estava correndo atrás de mim e eu saí correndo. Eu saí correndo vazado e aí eu peguei e fui atravessar a rua. Quando eu dobrei a rua, ele estava indo atrás de mim de novo. Eu pensei assim, meu Deus do céu, eu vou tomar um pau aqui agora. E eu saí correndo, saí correndo. E aí quando eu cheguei em um ponto, o Espírito Santo falou para mim, é um privilégio você apanhar por mim. Eu quero ver quem vai dar uma glória a Deus é agora. Eu parei e pensei, meu Deus do céu, é verdade. E eu parei e quando ele chegou perto de mim, ele começou a chorar. E o Espírito Santo falou, ele quer aquilo que você tem. Você tem vida, querido, você tem vida, você tem vida para dar. Você tem uma palavra da fé para dar. O Rio Grande do Sul é um campo grande que você e eu vamos encher esse lugar com a palavra da fé. Eu declaro ousadia vindo sobre a sua vida como nunca antes. Ousadia vindo sobre a sua vida como nunca antes. Você pregando muito mais do que você pregava. Talvez você ficou intimidado, talvez você não pregou nem para o passarinho. Mas eu declaro em nome de Jesus, a unção do Espírito pegando você, querido. E você vivendo essa unção todos os dias. Ah, que aventura. Que bênção. Amém, querido. Aleluia. E o terceiro ponto. Quem quer ser como Jesus é? Não, vou perguntar de novo. Quem quer ser como Jesus é? Nós não somos como João Batista. Nós não somos levitrais, inconstantes, como os discípulos de João. Mas nós somos como Jesus. Sabe o que Jesus fez? Quando eles chegaram para Jesus e perguntaram assim. Ei, João me mandou aqui e eu quero saber se você é Cristo mesmo ou vai vir outro depois de você. Sabe o que Jesus fez? Senta um pouquinho aqui. Eu vou te mostrar. Sabe por quê? Porque o evangelho não é só palavra. O evangelho é demonstração de poder. Foi isso que ele fez. Espera um pouquinho aqui. Porque o texto fala assim para nós. Versículo 20. Dirigiram-se a Jesus. Aqueles homens disseram. João Batista nos enviou para perguntar se você é o Cristo. Aquele que viria. O que é de vir? Versículo 21. Aquele momento Jesus curou. Naquele momento Jesus curou. Jesus não respondeu para eles. Sim, sou eu. Não, não, não. Sou eu. Jesus não disse assim. Não, não. Eu sou. Querido, o que vai te respaldar é a unção do Espírito que está sobre a sua vida. Talvez você que está aqui, eu não sei. Eu quero alcançar você que talvez está pensando que só quem está pregando, cantando louvor aqui é ungido. Você é ungido, querido. Você é ungido até o tutano. Tem pessoas aqui que foram ungidas só para dar um abraço. Tem pessoas que foram ungidas para dizer Jesus te ama. Tem pessoas que foram ungidas para pegar na mão de alguém. Ei, quem pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus não falou, não, eu sou o Cristo. Não, eu sou. Não, não. Senta aqui. E ele foi curar as pessoas. E ele curou, curou, curou. E ele disse, volta lá. Volta lá. E diz que os cegos continuam vendo. Que os leprosos são limpos. Que os mortos continuam ressuscitando. E que para os pobres eu continuo pregando o evangelho. Aleluia. A banda pode subir. E eu quero ministrar sobre a sua vida. Uma ousadia sobrenatural vindo sobre você. Uma unção tão tangível sobre você. Que hoje mesmo, agora nós vamos para o evangelismo. E você vai chegar nas pessoas. Você vai tocar as pessoas. E as pessoas vão receber um choque de amor. Eu lembro que eu estava lá em Florianópolis agora há pouco tempo. Ensinando no Rema. Sabe essa paixão de pregar o evangelho? Essa paixão de orar pelos enfermos. Talvez você nunca orou por uma dor de cabeça. Mas você vai orar e pessoas vão levantar das cadeiras de rodas. Porque o evangelho é o poder de Deus. Paulo diz. Eu não vou até vocês com palavras persuasivas e sabedoria humana. Eu vou até vocês com demonstração de poder. Eu estava lá em Floripa. Daí eu fui pregar em... Quem conhece Palhoça? Eu fui pregar em Palhoça do lado. Depois os irmãos me levaram numa pizzaria. É de Deus, né? Aí eu fui numa pizzaria. E aí eu estava comendo pizza, gente. E eu notei que uma irmã estava tomando sopa. Gente, pelo amor de Deus. Uma pizza de camarão, gente. Pelo amor de Deus. Pizza de calabresa top, assim. Pensa numa pizza boa. Eu olhei ela tomando sopa. Chupando sopa. O que houve, minha filha? Não gosto de pizza? E ela diz assim. Não, é que eu tenho intolerância a glúten. Escorreu uma babina, assim, ó. Em mim. Eu queria largar aquela pizza na hora e botar a mão na testa dela. É isso que tem que ser pegando a sua vida, crente. É isso. É isso. Quando você vê uma... Uma... Aleluia. Até me foge as palavras. Quando você percebe algo que é diferente do reino. Quando você percebe que é algo que está contra a mão do reino. Você chega para estabelecer o reino de Deus. Jesus chama os doze. Ele diz. Ele treina eles. Depois diz. Agora vocês vão. Aonde vocês chegaram, em paz chegou. Vocês vão curar os enfermos. Expulsar os demônios. Por quê, querido? Porque nós fomos chamados para estabelecer o normal. Diga o normal. E o que é o normal? Saúde. O que é o normal? Você cheio de dinheiro no bolso. Não, não. Você não está aqui, pelo amor de Deus. Cheio de dinheiro no bolso. Isso é o normal. É o normal você chegar para um jovem que não tinha condição de pagar esse impulso. E você pagar para ele. Pagar para o amigo dele. Pagar para outro. Isso é o normal. Eu cheguei para ela e fiquei assim. O Espírito Santo me segurou. Eu tremi a perna. Eu tremi a perna assim. O Espírito Santo me segurou. Eu falei assim. Calma, não é a hora. Foi no primeiro culto que eu estava lá em Floripa. Eu fui até ela. Eu perguntei. Você quer comer chocolate? Você quer comer pizza com queijo? Você quer comer massa? Quer comer pão? Você quer comer isso tudo? Ela disse, eu quero. Eu falei, então receba. Em nome de Jesus. Querido. O marido dela veio no outro dia para mim e falou assim. Pastor, meu Deus do céu, vai engordar. Ela comeu três pãos hoje. Três pãos hoje. Ela disse, pastor, eu fui completamente corretivo. E porão as mãos sobre os enfermos. E porão as mãos sobre os enfermos. E eles ficarão curados. Aleluia. Fique de pé. Só aqueles que querem receber vão levantar as duas mãos e eu vou orar para vocês. Será transferido uma unção de cura sobre vocês. Pessoas vão sentir a mão formigando igual fogo. Já estão. Algumas pessoas já estão. Toda timidez que o diabo colocou vai embora. Eu não dei espírito para que vocês estejam em temor. Eu dei um espírito. Eu dei um espírito. Eu dei um espírito. Um espírito novo que chama Papaizinho. Nós vamos... Eu vou orar por vocês. E nós vamos cantar aquela música. Aquela... Nada poderá parar. Como é que é o nome dessa música? Somos um. Eu sempre esqueço o nome das músicas. Somos um. Depois que eu orar por vocês. Gente, eu quero que você quebre tudo aqui dentro dessa igreja. Não quebra as cadeiras. Em nome de Jesus. Que foi cara para comprar. Mas... Essa unção vai se apegar. E vai marcar você. Em nome de Jesus. Todo aquele que está com a mão levantada agora, Senhor. Agora, nesse momento. Eu oro. Em nome de Jesus Espírito Santo. Eu não posso tocar em todos. Mas o Senhor pode. Eu vou contar até três. E quando eu contar três, Senhor. O Senhor vai derramar de uma unção sobrenatural na vida deles. Em nome de Jesus. A unção de ousadia que está sobre a minha vida. A unção de... Poder que está sobre a minha vida. Vai tocar na vida deles. Não. No dois... Três... Agora! 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 Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri